Olá, aqui é o Vitor e hoje é dia de Eagle Responde, aquele quadro em que eu pego as perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram e faço um vídeo aqui respondendo algumas dessas perguntas de uma forma um pouco mais abrangente, né? No Instagram é só um story, mas aqui eu posso falar com um pouco mais de liberdade. Se você não me segue lá no Instagram, é arroba eagleeducação. Me segue lá, que lá eu compartilho bastante conteúdo, é bem interessante, e você pode me mandar essas perguntas de vez em quando e eu vou fazer um vídeo aqui respondendo algumas delas. E a primeira pergunta é aqui do G. Ilson, ele perguntou Fiz um lançamento coberto em pão de açúcar para esse exercício em R$25, não quero ser exercido, fiz certo o strike. Então, G. Ilson, a venda coberta, ela naturalmente é uma operação para quem já quer entregar a ação. Então, se você não quer de jeito nenhum entregar a sua ação, não faça a venda coberta. Tem algumas outras alternativas que você pode usar para não ter que entregar a ação, mas a venda coberta em si, você tem que se conformar a entregar a ação, caso essa ação suba demais. Sobre o strike de R$25, né, a pão de açúcar está um pouco longe desse strike ainda, se não me engano aqui está R$22, R$23, então teria que subir aí quase 10% para atingir o seu strike. Eu não sei quanto tempo falta para o vencimento dessa opção que você lançou, mas assim, pão de açúcar é uma empresa que ela dá umas porradas muito fortes, né, para cima e para baixo também. É uma empresa que tem muita coisa ali na parte de governança, então às vezes resolve uma coisa lá na governança e dá uma porrada para cima. Aí depois o pessoal se decepciona porque a governança continua ruim e aí vai caindo de novo a ação ao longo do tempo. É assim que tem sido a dinâmica de pão de açúcar nos últimos tempos, tá? A minha opinião pessoal é que é uma ação bem barata, né? Agora, tem motivos para ser barata, né? O problema de governança é uma coisa realmente muito séria. Vale lembrar também, né, já que eu falei que a ação é barata, que isso não é uma recomendação de compra, né? Pão de açúcar talvez seja um dos cases mais complicados que a gente tem aí na bolsa, porque realmente essa parte da governança é bem difícil de entender. O controlador tem altas manobras lá de governança, então é um negócio que é até interessante de estudar. Mas assim, não sei se você vai ser exercido ou não, não tem como prever, mas a mensagem que fica é essa da venda coberta. Só faça se você topar entregar o ativo, tá bom? O Yuri mandou a seguinte pergunta. O que você acha de setores cíclicos, como construção civil, varejo e commodities? Então, Yuri, setores cíclicos, né, o nome já diz, uma hora está em alta, outra hora está em baixa, né? São setores que variam com muita força para cima e para baixo, dependendo do ciclo econômico ali na parte do ciclo que eles estão passando. A parte boa é que você já sabe que esses setores são cíclicos, então você consegue ter mais ou menos uma noção ali, se você está na parte alta do ciclo ou baixa do ciclo. E aí você consegue calibrar ali uma compra ou uma venda desses ativos. Dentro desses setores, apesar de eles serem cíclicos, tem algumas empresas realmente muito boas, tá? Que conseguem dominar esse ciclo muito bem. É interessante, sim, ter um pedaço da sua carteira nesse tipo de empresa. É muito bom esse tipo de empresa para fazer rebalanceamento, porque naquela regra meio mecânica ali do rebalanceamento, né, de você ter que manter um percentual ali, você vai acabar vendendo um pouco a pouco essas empresas à medida que elas forem subindo de preço. Quando o ciclo virar e elas começarem a cair, você vai comprando de novo essas ações em preços cada vez mais barato. Como a empresa é cíclica e fica aquela variação, né, para cima e para baixo ali o tempo inteiro, é uma ação boa para você fazer esses rebalanceamentos. Só tem que tomar muito cuidado, né, porque a empresa tem que ter uma gestão muito boa para estar num setor desse. Então tem que escolher as empresas de qualidade dentro desses setores e fazer aí esse rebalanceamento para aproveitar o movimento natural desses setores. O Yuri, é outro Yuri, por sinal, mandou aqui. Equity Butterfly, posso usar em substituição à venda coberta? Olha, Equity Butterfly é uma estrutura muito interessante. Ela é uma das estruturas que eu ensino lá no Aprenda Operações Estruturadas, que é o meu curso de opções. Se você nunca ouviu falar disso ou tem interesse nesse curso, vai ter um link aqui na descrição, te levando para um vídeo onde eu explico como o curso funciona, o que você vai aprender, etc. A resposta para essa pergunta é que é um pouco diferente, tá? Equity Butterfly não tem o mesmo resultado da venda coberta, tem as suas particularidades ali. Agora, pode ser usado em substituição à venda coberta? Pode sim. Se der certo, você vai receber um prêmio razoavelmente maior por causa dessa Equity Butterfly, tá bom? E se der errado, você vai abrir mão de entregar esse prêmio. É uma estrutura que pode ser, sim, usada em substituição à venda coberta, especialmente se você quiser baixar o seu preço médio ali muito rápido, né? Você comprou a ação e já quer receber muito prêmio de entrada para poder ir diminuindo o seu risco com mais rapidez, a Equity Butterfly, ela pode sim ser usada para isso, tá? Lá no Aprenda Operações Estruturadas, eu ensino dois modelos de Equity Butterfly, que eu chamei de Raiz e Nutella, né? É uma Equity Butterfly um pouco mais soft ali e uma Equity Butterfly bem mais agressiva. Os dois modelos estão lá dentro do curso também, se você quiser aprender em detalhes sobre isso, link na descrição. O Jorge mandou assim, usa qual corretora para criptomoedas? Então, eu tenho conta aí em umas duas corretoras, mais ou menos, duas ou três corretoras. Mas aqui para os seguidores do canal, se você quiser, a Binance tem um esquema de desconto, tá? Então, se você usar o link que vai estar aqui na descrição também, você vai ganhar 5% de desconto em todas as corretagens lá da Binance. É uma corretora muito boa, então, se você quiser usar, clica nesse link aqui e se inscreve, e aproveita o seu desconto lá de 5% nas corretagens. Agora, para criptomoedas, especialmente se você tem um volume relevante, é interessante você começar a olhar uma carteira para você e não deixar os seus Bitcoins ou as suas criptomoedas lá na corretora, porque isso tem um certo risco aí. Lógico, se você tem muito pouco capital lá, tudo bem, você corre esse risco, porque essas carteiras são um pouco caras de você comprar, mas se você puder e tiver um capital relevante de criptomoedas, de repente é legal você ter uma carteirinha física mesmo para você guardar essas moedas aí. É o que eles falam, not your keys, not your coins. O Felipe mandou assim, vale a pena operar opções nos Estados Unidos, na Tasteworks? Então, aí corretora eu vou deixar você escolher a corretora que você preferir lá. Tasteworks é uma corretora muito boa e é voltada para opções, então isso vai ajudar bastante. E vale a pena sim, tá? Lá fora você tem diversas opções de ativos para você operar opções também. É um mercado gigantesco, tem opção para tudo, você vai conseguir fazer várias estratégias, várias teses de investimento, não vai faltar instrumento para você operar opções lá fora. Tem que estudar bastante, tem algumas diferencinhas ali do mercado brasileiro, lá todas as opções são americanas, de vez em quando tem sim exercício antecipado, eles tratam os dividendos diferente do que aqui no Brasil, aqui no Brasil é descontado do strike da opção, lá fora não. Então tem algumas coisas para se acostumar lá, tem a parte do imposto também para se acostumar lá fora, que é bem chato de fazer, mas vale a pena sim, tem bastante coisa legal lá fora para você operar, então se você tiver um patrimônio relevante, especialmente em dólares, quiser mandar para lá para operar opções lá fora, é interessante sim. Só estuda bastante antes de fazer, vai fazendo devagarinho, com calma, aprendendo aos poucos e tudo, e vai dar tudo certo. O Luiz mandou assim, vende o put fora ou compra coberta dentro? Eu vou entender que ele quis dizer o seguinte, se eu vendo a put fora do dinheiro, ou se eu vendo a put dentro do dinheiro em TM, para fazer aquele esquema de compra sintética do ativo, que é mais ou menos parecido com você estar comprado na ação. Então, são dois estilos diferentes de fazer, os dois, na minha opinião, são bem lucrativos, se você conseguir vender com um prêmio legal. A put fora do dinheiro é se você está um pouco mais conservador, você quer assumir a ação se ela cair demais. E vender a put dentro do dinheiro, para fazer a compra sintética da ação, você vende a put dentro do dinheiro, e aí você ganha mais se a ação subir, é como se você estivesse exposto naquela ação, só que com o seu dinheiro rendendo na renda fixa também. Então, uma estratégia interessante também, é mais usada quando você não quer correr o risco de perder a alta daquele ativo. Na put fora do dinheiro, às vezes o ativo sobe e você fica só com aquele prêmiozinho ali. Na put dentro do dinheiro, não, você ganha o prêmio, ganha a alta do ativo até o strike, então pode ser uma operação que rende mais, se você já tem uma opinião, que aquela ação vai subir bastante. É isso, a diferença entre os dois. As duas são válidas, na minha opinião, as duas são bem lucrativas, se você fizer com boas empresas, empresas sólidas, empresas de qualidade. E é isso, vender put, na minha opinião, é uma operação muito vencedora. Inclusive, tem vídeos aqui mostrando estudos americanos, mostrando que vender put bateu o mercado em geral. É uma operação que eu gosto bastante. A Dani mandou assim, está pensando em deixar o acesso ao curso vitalício? Então, Dani, não estou, porque o curso tem lives mensais. Um dos bônus do curso é a live mensal. Então, se eu fizer vitalício, vou ter que fazer live a vida inteira, para poder cumprir minha promessa. Então, não estou pensando em deixar vitalício, principalmente por causa disso. Se vocês tiverem alguma solução aí para essa questão, pode me falar aqui nos comentários, que de repente eu posso até pensar em fazer isso. Tá bom? E o JW Visoto mandou, faz compra de opções bem longas, como pagar barato? Eu faço, às vezes, compra de opções longas, sim, mas são sempre opções atreladas a alguma operação estruturada. Tá bom? Eu não sou muito fã de pagar prêmio de opção. Geralmente, eu gosto de receber prêmio de opção, vender opções. Mas, às vezes, eu quero fazer uma operação mais longa, mais complexa também, tá? Essas operações. E aí, eu preciso comprar uma operação longa, uma opção longa, para poder viabilizar essa operação. Nesse contexto, eu compro opções longas. Como eu julgo se ela está barata ou não? Aí, depende da estrutura que eu estou montando. Geralmente, eu estou comprando uma longa para vender uma curta contra essa longa. E aí, eu uso alguns critérios de proporção. Quantas curtas eu vou ter que vender para pagar essa longa, esse tipo de coisa. Eu costumo usar para poder precificar essa opção. Bom, então, eu faço a precificação assim, né? Como eu uso para estruturas, eu precifico assim. Agora, para outros usos, aí já é um pouquinho mais complicado de precificar a opção, se ela está cara ou se ela está barata. Como eu uso nas estruturas, para mim, é um pouquinho mais fácil, porque eu tenho esses parâmetros de comparação ali. Se você não me segue no Instagram ainda, arroba Eagle Educação, você vai poder me mandar essas perguntas aqui. Geralmente, eu respondo nos stories, e de vez em quando, eu faço um vídeo aqui, explicando elas melhor. Aqui na descrição também vão ter vários links legais para você ver, como descontos em várias plataformas aqui para vocês, e também links para entrar no Telegram, links para ver o meu curso de opções. Vai ter muito link legal, dá uma olhada aqui. Links para outros vídeos legais também. Se você gostou desse vídeo, excelente. Vou deixar um outro vídeo aqui, bem legal para você assistir também. Clica aqui já para você ver o próximo. E eu te vejo lá. Grande abraço. Tchau.